Beleza, pessoal? Aqui é a segunda parte, tá? Final Fantasy VII Remake, a primeira parte foi ontem. São os bem-vindos aí ao canal Panteão BGX. Quem fala é o Brunão Gamer e bora continuar. Vamos aqui, ó. Continuar de onde parou. Exatamente. Vamos lá. Pessoal mandando mensagem aqui. É isso aí. O like já foi dado. O Guilherme já entrou aqui. Deixa eu puxar aqui o notebook. É isso, Gui. Valeu. Valeu. Tamo junto. Ah, hoje eu não vou conversar muito não, hein, pessoal? Vou descer a madeirada. Beleza? Vamos aqui. Bora. Funciona exatamente onde parou, né? O plug. Vendo aqui no vagãozinho aqui. Até agora, assim como ontem, eu tô tentando achar um defeito nesse clode, né? Muito perfeito, que meu gosto. Muito bonito. Eu ouviu que eram anti-Shimra, né? Parou de agora. Isso... Isso é... Nossa, tá andando lento, velho. É o jogo, né? Ele disse que era um ataque, mas eu não sou bem certeza. Você vê o tamanho do fogo? Olha, passa aqui pro ladinho aqui. Beleza! Olha que legal, cara. O trem, velho. Puta, galera. E ele... Puta, espada gigante, né? Ah, so crap! Isso é... Isso é cheio. Vocês se importam? Eu estou tentando trabalhar aqui. Tem esse clube que é o verdadeiro cyberpunk, cara, o cara tá tudo vestido aí, ó, comunzeira, e ele é preocupadão. Olha lá, já tô comentando do reator que nós explodirão. Mas eu ouvi que isso foi o Avalanche que fez. Sério? Eles não são os terroristas que tentaram matar o presidente? Não há nada que eles quiserem fazer? Ei, não desculpe de falar a sua cabeça. Todo mundo sabe que Avalanche só importa sobre salvamento o planeta. Só quem você acha que você é? Um cidadão abidado preocupado com cidadão. Olha o tamanho do braço do cara, a galera tá discutindo com esse cara ainda, mano. Olha o raibã dele de segurança do trabalho. Óculos Tubarão, mais conhecido como óculos Tubarão. Quem trampou firma sabe do que eu tô falando. E aí o cara, mano, é um pressor demais, velho. Você não pode submeter à intimidade ou à violência, mas trabalhar juntos para a paz e prosperidade. Isso. 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 Falou bonito. Os três palavras. É o que nós acreditamos. Todos precisamos seguir a nossa consciência, não é? O cara é opressor, mano. O cara é opressor, mano. O cara é opressor, né? Vamos lá. Vamos sair desse caminho. Personalmente, eu acho que visual aids que made a coisa estranha bastante mais apressor. Se isso ajuda, pense-se como uma direção de iniciação. Quantas vezes eu tenho que te dizer, pessoal? Eu não sou... Há uma coisa que está jogando muito difícil para conseguir. Aqui temos um modelo de wireframe da grande cidade de Midgar, completo com plates de estrelas massivas, suspensos 300 metros em cima do nível de terra. Atopo a qual está um beco brilhante da civilização. O todo sistema é sustentado pelos reactores de Mako, que alimentam os apetites insatiáveis do público. O trem vai passar por um registro de I.D. em breve. Essa aqui é a rota do trem. Como você pode ver, vai nos levar ao nosso pilar principal. Olha, estamos quase meia de volta agora. Eles colocaram um registro de I.D. para escalar os I.D.s de todos os passageiros que estão indo e fora. Dato de birth, status de residencial, história de criminal... Tudo isso e mais é automáticamente referenciado em seus dados. A segurança pública não vai passar por qualquer outro jeito. A segurança pública não vai passar por qualquer outro jeito. A atenção. Não se preocupe. As nossas I.D.s são impecáveis. O que eu te disse? Tenha um pouco de confiança. O que a mina falou agora? É por causa da grande pizza no céu, que as pessoas lá dentro têm uma dificuldade para sobreviver. chegar e não voltem. Tanto éρέonido ao seu marco se transformam no limbo. A água lula muito morrendo. A água aberta e a floresta morre. Então deixem e não se voltem. Isto é o que sempre funcionou para mim. Isto é tudo bem e bem. Fala Clever da magia! E aí Clevão, qual que você tá? Pervertiu bastante na cesta lá? Tamo junto mano! Tá jogando esse jogo aqui? Há apenas uma maneira que pode ir. Ei, ainda vivo? Por aqui! Pai! 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 Estou feliz que você está em casa! Não se preocupe, eu estou bem. Eu sabia que não poderia ser tão ruim. Sem dúvida. A Andrea sempre pula fora cara, tem que tomar cuidado com ele. Mas essa cesta aí se der eu não pulei. Essa cesta é certeza eu acho. Caramba, nós estamos bem! Sim! Bombas detonaram 1, membros perderam 0. E um passo mais perto, para um futuro mais brilhante! Pai! Esse cara é muito encanado mano! As pessoas estão escutando! Certo! Hum! Hum! Agora dê um pouco de arnau! Você conseguiu! Apenas se preparar para a próxima missão, ok? Hum! Ha! 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 Eu vou te ver com você em breve! Ah! No 7º Heaven! Você sabe onde Tifa funciona? Não continue esperando! Ela vai se preocupar! Cara, os cara não tem uma amizade ali no barrede com Claude! É um negócio sem amizade ali no começo,lle! Mas se eu puder, o grafico, olha esse gráfico e essa escritura ali! Que coisa incrível! Vamos dar uma olhada, né? Mas tá muito bem feito, né, cara? E fala pra mim, cara, como isso aqui não ganhou o GOT, cara? Fala pra mim, ó. Como que esse não foi o melhor jogo de 2020? Vai ser porque é um remake, né? É o caso disso. Remake. O original é 3 CDzinhos de 500 MB. Pega, da Malemar, 1,5 GB de jogo. Esse aqui dá 100 e pouco. 110 GB de jogo. É um remake que é só o nome dos personagens que é o mesmo, porque... O jogo é totalmente diferente. Eu tô gostando dessa imersão, cara, de gente. Começou isso no Final Fantasy XII, cara. Final Fantasy XII, você vê no Play 2, tá? Olha quanta gente, cara. Olha quanta gente, cara. Olha quanta gente com de aljuvante aí, ó. Um cenário. Um cenário riquíssimo, velho. Riquíssimo esse cenário. Muito imersivo, velho. Que isso. Muito imersivo. Não tem porrada nisso, então, Clever. Tem bastante porrada, cara. Nós vamos extremamente de ação, tá? Só que agora ele acabou a porradaria, né, cara? Que a gente acabou de sair com a treta lá do escorpião. Praticamente o que deu pra entender aqui é que o Clodo tá de terrorista no jogo. Ó, tá entrando na quebrada do jogo, ó. Se ligue aí. Daqui a pouco começa a porrada de novo. Mas assim, esse Final Fantasy XII, pique um Devil May Cry. Ah, corta bastante, cara. Ele corta a cabeça assim, dessa porrada mesmo. Chega a ser sangrento, né, mais... Agora, pelo jeito, vai ser só conversinho. Ó, cara bravo, hein? Ó o Guilherme aqui, ó. O Guilherme no Facebook. No chat do Face, né? Que eu tô respondendo no chat do Face. O Guilherme aqui, ó. O Claude esquerdista safado. Que ciado em Maca, hein? É, esse cara do nada, mano. Demônio. Então, Guilherme, acho que o Claude não é esquerdista, cara. Ele é tipo um mercenário de esquerda. É um contratado. Então, tipo assim, acho que é isso. Né? Você colocou aqui, Claude esquerdista. Por enquanto, ele... Eu acho que ele é meio centrão, cara. Porque ele tá contratado da esquerda. É que tem isso no jogo. Mano, todos os negros pensam política no Brasil, né, cara? É foda não pensar também. É, também, tanto de imposto que o Brasil impõe pra gente, né? Eu lembro quando... Em abril, foi em abril, hein? Faz nenhum ano. Esse jogo aqui, com a edição completa, que vinha o Chocobo, umas outras coiseiras. 389, cara. Não faz nenhum ano. Em abril. 10 de abril do ano passado. É duro, né? Quem que vai? Só tô jogando também, porque saiu de graça na Plus. Porque... Quem que tem essa condição? Ah, excuse-me. Due to an emergency, entry into this area is... Prohibit. Sorry for the inconvenience. You called that a warning? No, sirs! Vou falar quebrada do rolê aqui, ó. Que bonito, velho. Cidade baixa do setor 7. Ah, galera, agora é só conversar, hein? Pelo jeito. Que bonito. Ai, que bem feitinho, cara. Sétimo céu, é esse? Bonito demais o gráfico, né, cara? Nossa, a belezão. Que tr seniorsão. Por que as pessoas o rotearam? Acho que eu tenho que ir ali, né? Peu jeito. A Tifa. A Tifa tá ali, velho. Bom, vamos ver a Tifa pela primeira vez no jogo. Ainda bem, você está em casa! É verdade, Angel, eu sou o pai dessa menininha mesmo, né Brain? Sim, eu tive que ir com a Tipa! Ah, você fez, não é? A Tipa está com um airbag 50CM, velho! Você conseguiu! Onde você conseguiu isso? Eu não me lembro da última vez que eu vi um real. Que lindo! Quando você foi tão pensado? Um cara pode mudar. Há cinco anos. Eu preciso falar com o Barret. Certo, venha lá! Papai, o lugar do Mako caiu. Todo mundo na TV está falando sobre isso. Não se preocupe com tudo isso que está sentindo. Papai está aqui e não está indo para fora de noite. Agora, se torna essa coisa e vamos para você para a casa, hein? Eu não sei, eu não sei. 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 Eu sei. Eu não 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 sei. Eu 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 sei. o que você acha que você está fazendo, assustando minha filha assim? o pai disse que nunca falo com estrangeiros isso é verdade, amor, eu digo isso, que uma boa garota que você está lembrando as leis das dadas você sabe o que mais que as garotas fazem? elas vão para casa em tempo, vamos mas eu não estou cansada, eu quero falar mais, papo tudo bem, mas apenas assim então, o que eu posso te comprar? meu dinheiro, eu estou com medo eu estou com medo sobre isso, nós devemos falar fora meu Deus do céu olha claro claro vou jogar um fliperama aqui ah, dá para pôr um som eu estou apertando o x não toca cara, que porcaria é essa? eu acho que vai começar o barretto tem que pagar ele deixa isso ser uma leção para você quando você quer falar com um pequeno filho, não vá dar o olho profissional profissional é cara mano, está parado hein e agora sai aqui fora, até mais rolê aqui dentro recuperou toda a vida não tem muito o que fazer não está bem linearzão o jogo por enquanto né pessoal está demorando para ter mundo aberto e agora vamos até a pincel não tem um barranco tem um barranco em um lugar no parado, não tem nada mas eu pensei que você poderia ficar lá para agora o dão é um amigo grande então você não precisava pagar é bom? é claro é obrigado então, segue-me o que foi na pincel? foi... 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 O ciclo dele tem todas as minas a fim dele, cara, cara, é zinca mesmo. Cara, o cara está morto. Cara, eu só estou sentindo falta de liberdade no jogo, cara, porque ainda não abri o mundo aberto para poder escolher para onde eu vou, o que eu faço. Vai ter isso, acho que vai. Mas está muito linearzão. Está bem linear o jogo. Aqui está a sala 201, onde eu dormo. Não tenho tempo para nada, o que com o 7ºC e tudo. Não tem tempo para decorar. Aqui está a sala 202. Não se preocupe, já contei a senhora sobre você. Você fez? Sim? Oh, quero dizer, eu disse que eu tinha um amigo procurando um lugar para ficar. Foi isso muito? Não. Está bem. E esse? Esse é, ah... Não sei o que, está tarde. Eu vou te apresentar amanhã. Beleza. Dormi, né? Fala noitada extrema. Olha que mercenário, velho. Olha que mercenário, velho. E nós gostaríamos de se acostumar. Eu tenho dinheiro para os filtros amanhã, então eu posso pagar você depois. E você está seguro sobre isso? Claro, se você me ajudar, isso é. Espera, então eu tenho que pagar você também. Não se preocupe. Não, dois mil é suficiente. Você tem que ser concordado, então... Esse será o preço. Com o que você me deu, isso leva 1500. Você é o melhor! Eu vejo você em breve e cedo na barra, então. Obrigado por tudo. Esse é ruim de Xavec, hein, Claude? Não conseguiu foi arrumar nada. Cara, mas essa espada tipo é um ímã gruda na costa do cara? Cadê? Não entendi. Uma espada ímã que gruda na costa. Eu acho que é hora de introdução. Mano do céu, que loucura, hein? Extrema não, pessoal. Que bom. Bom demais. Vamos aí. Saiu aqui... Que bom. Que bom. Cabe o que tá aí. Vindo. Você tá bem dentro? Está bem dentro? Sai. Eu nunca sei se é real, se é visão da cabeça toda. Cláudia, parla! Volte dentro! Volte! 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 Que viagem! Que loucura! O que você está fazendo com Marco? O Marco! Este é o seu apartamento! Ele tem alguns problemas, mas ele não é um cara ruim. A senhora me pediu para ver com ele agora e depois, para garantir que ele está bem. Posso perguntar para você fazer o mesmo? Claro. Tem alguma fitinha aí que não deu para entender. O Marco tem um símbolo ali. 49. 49. Cara, uma coisa que tem muito nesse jogo, que eu só falei ontem, não seria o ponto ruim do jogo para quem já é acostumado com RPG. Mas tem muita, muita, muita cutscene, cara. Quem gosta... Eu geralmente sou assim para cutscene. Eu gosto, mas não muito. Esse tem bastante. Mas são cutscenes bem legais. Então... Eu acho que dá para relevar, mas tem muita. Nossa! Praticamente você assiste muito o jogo. Nossa! Que top, velho! Que top! Que top! Que que é isso, cara! Olha isso aí, pessoal! Olha isso aí, cara! E isso aqui não ganhou gote por quê, cara? Olha... Olha a profundidade disso! Olha! Olha! Quanto tempo o nego não demorou para fazer isso, velho! Muito bom! Olha! O que que tem aqui? Pena Fenix! Muito bom, galera! O pessoal está mandando mensagem aqui. Vai responder aí, galera! Olha, cara! O que que é isso? O 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 que é isso? É isso! A gente tem que estaria com as minhas. As minhas. O que é isso? Todos os tipos de pessoas estão acontecendo com todos os tipos de razões. Se você precisar de uma banda para mim, eu vou te dar uma minha. Pode ser tudo em qualquer coisa, até Tifa. O que é isso? A grande-daugada que eu nunca tive. E se você a suja, eu vou tirar ela de sua escravidão. Você me ouve? Alguém e claro. Bom! Agora, melhor que você tenha uma mudança para o 7ºC. Ela tem um início de cabeça em você e depois algumas. Vamos ver se agora eu ganho um pouco mais de liberdade no jogo, tá pessoal? Por enquanto, igual eu falei para vocês, está muito linearzão, tá ligado? Cara, até entendo o Last of Us 2 ter ganho. O Gold, né? O Gold. E esse jogo aqui, cara? Puts, cara. Sinto muito, velho. Tá muito bom, cara. Tá muito bom. Olha o gráfico disso, velho. Se vocês puderem ter a oportunidade de jogar isso aqui em 4K, cara. Meu Deus do céu. Que que é isso, mano? Ó, até os tijolinhos lá, ó. Se liga. Tá quebrado. Eu? Tá muito bem. Olha o cara, moleque aqui, mano. O moleque se escondeu. Ó, vamos olhar o mapa aqui. Vamos ver até onde chega a nossa liberdade no jogo. Vamos dar uma explorada, tá? Dar uma caminhada aí. Ó. É, tem uma certa liberdade lá. Lá no começo eu consegui pegar um item lá, né? Vamos ver pra cá. Explorando o jogo. Vamos ver o limite, né? Até onde que vai. Até onde que... Que eu posso ir. Olha que bonito, cara. Que eu acho legal a quantidade de... De personagem que tem. Ó, o cara fazendo exercício aí, ó. O diabo direto. Vamos te fazendo... O abdômen ali. O crencinho aqui. Cara, tá lembrando muito Final Fantasy XII, cara. O cara tá lembrando muito Final Fantasy XII, cara. Que eu acho legal. Ali, ó. O abdômen. Ah, não entendi. Aí aí, eu não falo com ninguém. Não tem nada aqui. Começando aqui. Vamos ver. Vamos andando. Vamos explorando. Vamos explorar. Estrona quebrada. Deixa eu olhar o mapa aqui, mas não. Me perdi. Olha que legal. O cara vendeu na bolsa. Me dá ouro. Cara, que top. E aí, pessoal. Meia hora de live, hein? Ó, sétimo céu. Chegando aqui já. E aí, pessoal. Assistindo aí no Facebook. Deixa o like. Mesma coisa aí no YouTube. Aí, se inscreve aí no YouTube. Olha aí a motoca, velho. Que isso, ó. XTzinho aí, ó. XTzinho, brother. Mobila. Vamos ver até onde ele vai. Vamos correr um pouco mais rápido aqui. Pra dar uma acelerada. É o mesmo caminho que eu fiz naquela hora, né? Ó o fuscão ali, velho. Fuscar um caminhonete. É, ali não tem muita interação com quase nenhum personagem. Não preciso conferir o problema não é meu. Não é meu problema. Mas a gente se torna a acelerada. É o mesmo caminho que eu fiz no YouTube. Não é meu problema. É o mesmo caminho que eu fiz naquela hora. Não é meu problema. Não é meu problema. Se você quiser, você tem que esperar para ver o que eu fiz naquela linha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô mandando um salve aí pra Alagoas, beleza? Que viram pra mandar um salve pra Alagoas aqui no YouTube. Vamos fazer o negócio aí. Um salve pra vocês. Esses filtros de água não irão se substituir. Mas o próximo batch provavelmente poderia, se a Jessie pudesse colocar sua mente nisso. A maioria de cada casa na área tem uma. As pessoas amam eles, porque eles praticamente eliminam o rosto do rosto. Honestamente, eles nos fazem mais dinheiro que esse lugar. E também é fácil dinheiro. Nós trouxemos novos filtros, coletamos os antigos e recebemos pagos. O que? Dê-me um descanso. Eu não sou um salveiro. Eu sou um soldado. Por isso ninguém vai refusar a pagar. O que você diz? Por favor? Nossa, tá dando uns trabalhos pra ele fazer, cara. Vamos acabar com isso. Ótimo! E enquanto estamos nisso, eu te daria o grande tour. É nóis, Kleber. É nóis. Tamo junto, mano. É isso aí. A Dayane tá falando que tá travando um pouco aí no Facebook. Deixa eu dar uma conferida aqui só. Aqui tá. Por enquanto tá rodando legal, cara, aqui. Quando tiver dando essas travadinhas, pessoal, reinicia. Tá? Somente no Facebook. E aí, você vai receber o que quer que eu recebo. Olha só. Você não tinha nada que eu recebo. E aí, você não trouxe nenhum saco. Eu acho que há coisas que você precisa comprar. Obrigado. E não se preocupe, nós vamos pagar a diferença depois. O Ferret está aqui também fazendo suas grandes. Assim que eu conseguiria tudo hoje. Que será que ele vai fazer com essa grana aí? Ah, ele quer receber tudo hoje, hein mano? O que será que ele vai fazer com essa grana aí? Que tanta grana ele quer? Eu nem sei quando queira, cara. Cadê o mapa? 28 metros. Tá pra lá, então. Muito bom ter que ter ninguém hoje. Então corre, minha filha. Quebrada aqui não. Item choque. Cara, não dá pra comprar nada ainda. Que tá. Ah, vai comprar agora. Vamos lá, baladinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mudar o seu fio de água. Vamos lá. Tifa, baby. Como você está? Estou esperando por você também. Espera. Vamos ver. Cloud está em cargo de coleções. Ele vai tomar o seu dinheiro. Parece uma fio de fio. Se você quer alguém para entrar, eu sou o seu cara. Então são seus sonhos, talvez. Ah? Cloud? Ah... Desde que estamos aqui, talvez devemos fazer um pouco de compra. Eu acho que eu pudesse olhar. Ó, até aqui enfim uma lojinha para comprar alguma coisa. Itens. A minha cabeçona na frente, né? Como sempre. Mas ainda bem que dá pra ler. Prelúdio. Um disco de música dançando. Ó, então vou comprar um disco. Poção. Fênix eu tenho quatro. Antigo eu tenho zero. Tira do Kuslaski. Vou pegar uma poçãozinha aqui para ficar com 30. Mas quanto que eu tenho de dinheiro? Ah, 1500. E vou comprar um disco. Um disco. Um disco. Comprar a cópia de Pellude. Beleza. Olha que da hora. Comprar um disco, velho. Que legal. Que legal. Poção. Fênix. Aquilo que já tem quatro. Um Gasteirinho. Vamos ver a matéria. Cura eu já tenho. Fogo. Não. A gelo eu não tenho. A gelo eu não tenho. Eletricidade. A matéria de esquiva mortal eu já tenho. Cara, gelo é top, hein? Nevascula. Nossa, eu lembro de nevascula. Não, cara. Muito bom. E o trovão. Vou comprar um de cada, velho. Vamos passar o gelo, velho. E eu compro o trovão. Chega de gastar. As caras ficam ricos na minha costa, velho. E vender? Vamos ver aqui o que tem pra vender. Aceleto de ferro. Ah, depois eu vejo. Vai que serve o meu outro personagem, né? Tem item pra vender. Não tem nada que valer minha, velho. Vambora. Obrigado. Se você estiver no mercado por algo mais, faça a compra. Especialmente se o teu 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 teu. Tá bom? Veremos que te veja, ok? E deixe-nos saber quando o teu filtro seu próximo dia vai mudar. Beleza, parça. Fui. Todos os itens que você quiser, direto. Ele é um regular. Está normal. Está ficando aqui e ele pode colocar um freio ou um outro. É você, talvez. Bem... Você poderia tentar ser um homem mais melhor. Para conseguir barato? É. Não é meu estilo. Nosso próximo stop é a Estar Gazer Heights. A lã-lã-lã-lã é um cliente. Eu apenas conheci ela. Então você sabe o que esperar. Lembre-se. Ela é uma boa amiga da Avalanche. Então seja bom. Por favor. Olha os caras na quebrada aqui. Será que dá pra comprar um Baze? Ou é que há mais caos a ver. Humana... As ideias. É... Sexta é nós. Fala bom. Essa não vai faltar, cara. Isso aí vai dar pra medir. Ainda mais agora que... Dória fechou tudo, né cara. Mas se pegar ela depois das 11, já sabe, o cara passa o facão. Mais ebrada aqui, na quebradinha aqui. Porra, cara, armado, velho, é quebrada mesmo, ó. Vai, besta. Se eu for até aqui, o que acontece se for pra cá? Mas eu tô num conflito armado, velho, ó, aqui, ó. Pode nem sair, bagulho. Se é louca, ó. Quero ver, é nóis, pode esperar aí, pode cobrar. Guarda tudo fechado, velho, então não tem muito o que fazer, não. Tem muita opção. É, pra quem estiver assistindo aí, eu sou comerciante, então, com tudo fechado, o que sobra é fazer live de segunda-feira. Coisa que eu nunca fiz. É, tem mares que vêm pra bem, né, cara. Tifa, minha querida, querida. Oh, o que ele tá fazendo aqui? Você gosta? Seja legal. Não, não. Ele sabe que tá boa. Seja legal. Ela sabe que se cuidar sozinha, hein. Não precisa dele. Tô perto. Tô perto da velha. 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 Come seu roto coroa. Não faça nada que eu não faria. É isso aí. Quando você para em um ponto de descanso, suas barras de PV e PM se recuperam por completo. Lógico, igual todo o Final Fantasy. Exemplos de pontos de descanso são os bancos azuis, perto das máquinas de venda e outros locais. Ah, legal. Isso não tinha antes. Banco não. O que eu lembro é só a caminha no barzinho, né, cara? É o que era antes. Geralmente, né? Olha o cabelo da velha que toca, velho. Pessoal, eu vou respondendo aí o que vocês estão mandando nos chats aí de vez em quando, tá? Porque eu estou com dois chats aqui. Tem um chat no Facebook. Eu respondo no Note. O chat no YouTube. Eu respondo no céu, tá? Mas escrevendo aí que daqui a pouco eu vejo tudo de uma vez. O último stop é o Weapon Store. Aqui, ó. Aqui eu já fui. Os meninos parecem que você é muito legal. Aqui deu pra entender o seguinte o que ela está apresentando nos lugares, né? Comprar arma, comprar item. Agora vai ser no canal da arma, né? Igual o Guilherme disse, aí o clube é um novo Che Guevara. O último filtro não fez nada. Temos muito desculpas sobre isso. Espero que esse aqui vai funcionar melhor. Save as suas excusas e sai fora! Tudo bem. Se você puder só assustar a sua billa, nós vamos embora. Bora! Que diabos? Você me atrasou por seus caras mortais? Eu estou com algumas disputas de pagamento de candelos. Eu acho que você pode moseir aqui e ter o seu caminho? Beleza, por favor. Muito obrigada. É difícil tirar 200 conto do cara, hein, mano? Você é louco? Por que não tirar um gander com as armas? Bem, quando será que ele vai voltar com o resto? Antes de abrirmos hoje... Será um tempo. O que você quer fazer? Não sei realmente. Nesse caso, eu tenho uma sugestão. Quer ouvir? Se você é sério sobre se tornar um mercador, você vai precisar começar a fazer conexão. Não é o que você sabe, mas quem você sabe, sabe? Outra leitura para a vida na terra. Sim. Conexões te dão emprego. Coisas te dão emprego. Coisas te dão emprego. E mais emprego você te dão emprego. Como eu vou começar? Hum... Por que não ajudar a cidade de guarda? São principalmente voluntários, mas você vai conseguir conhecer pessoas. Sim, ok. Cara, tá uma falação, cara, né? Tá com 49 minutos, põe aí, vai. 50 minutos de live. 50 minutos conversando e andando. É RPG, né, cara? A gente vai ter uma escolha. E eu vou achar, se tem alguma maneira que eles podem fazer nossas armas. Vamos ver se dá para comprar arma aqui. Não dá ainda, né? Ai com esse cara. Chatão. Eu não tenho nada para uma p**** de puta como você. Vá fora daqui! Eu não tenho nada para uma p**** de puta como você. Não tenho nada para manter você e a família segura. Eu quero uma arma de sua própria. Vem e veja a nossa seleção. 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 Vem, filha. Quer conversar? O que você quer? Não sozinho, você não vai. Aqui dentro, o que é? Hum. Não sabia que você estava guardando a porta. Hum? Ah, oi, Cloud. Quer se juntar com a guarda da cidade? Isso depende. O que faz a guarda da cidade? Ah, tem muita coisa, realmente. A nossa maior prioridade é cuidar de qualquer peça que se viaja na cidade. Isso, ensinando aos locais como se defender. Como eles dizem, o único que vai procurar você é você. Cloud é um grande lutador, mas só nós sabemos disso. Se ninguém conhece ele, ninguém vai contratá-lo. Eu pensava que se ele se juntasse a guarda, ele poderia ter seu nome lá. Isso funcionaria para todos. Na verdade, nós podemos realmente usar sua ajuda. Nós não podemos pagar você em gil, mas vamos fazer algo. Por exemplo... Aham. O que é a sua arma? Eu posso modificar para você. Não, obrigado. É tudo bem, apenas como é. O que? Você é algum tipo de purista? Eu sei que eu nunca vou passar a chance para melhorar meu gil. É o cara tipo ferreiro esse cara. Vamos lá. Pelo menos deixa eu te mostrar como eu estava dizendo. Mano, puta espada pesada, quase 100kg, o cara tira assim, ó. Palito de dentro. Olha lá, tutorial. Agora você pode melhorar suas armas. Gaste PH, pontos de debilidade, para desbloquear habilidades especiais em suas armas. Cara, vamos iniciar o tutorial, né? Você pode melhorar suas armas e desbloquear habilidades. Tá, minha cabeçona tá em cima aí. Tá, vamos clicar. Acho que é melhoria de armas, né? Cloud, level 10, né? Primeiro, escolha a personagem cuja arma você quer melhorar. No caso, Cold. O número à direita de cada arma é o valor máximo de PH. Esse valor aumenta conforme o personagem sobe de nível. Tá, entendi mais ou menos. Vamos lá. Em seguida, escolha a arma que você quer melhorar. Aperte X, tá? O número de lado dela que eu tenho de PH que você pode gastar na arma, tá? Tá, tá, tá. Vamos desenrolar aqui. Que que é isso, mano? Nossa, que viagem, mano. Que que é esse negócio aí? Aprimore suas armas e desbloqueie habilidades. As habilidades de arma são desbloqueadas com o uso de PH. Com instabilidade. Cada arma tem a sua própria quantidade alocada de PH. Nananana, beleza. Entendi, foi nada. Ataque físico. Tá, tá. Vamos rodar, vamos rodar. Então, vamos ver lá. Pelo que eu entendi é o seguinte. Eu tenho 10 PH. Ataque ATQM, né? Ataque pra subir. Ataque mágico, mais 5. O que que é isso aí? Tipo do mundinho, cara? O que que é? O que que é esse aí? Planetinha? Legal. Tá. Vamos passar pro planetinha do lado. Ataque mágico, mais 5. PV máximo, mais 100. Ataque físico. Mais 5% de dano de ataque potente no modo justiceiro. Cara, o modo justiceiro é o que eu mais uso. Interessante. E a bolona do meio, não dá aqui? Não, não vai? Só tem esses quatro, né? Então, eu vou upar esse aqui do modo justiceiro. Gostei. Desbloquear. Desbloquear. Dá pra comprar de novo? Não. Desbloquear. E mais 5 de ataque físico, mais 5 ataque mágico ou mais 100 de HP. Cara, o HP, ele tá subindo bem conforme passa de leve. Então, mais 100, acho que vai fazer diferença agora. Eu vou comprar mais 5 de ataque aqui, ó. Tem mais 6, hein? Vamos lá. Vou focar no ataque aqui. Beleza, acho que é isso. Para automatizar a alocação de PH, selecione uma arma. Ah... Tá bom. O bloquear habilidades traz os mais diversos efeitos positivos, como reforço de atributos, né? Ai, ai... Fim do tutorial, não aguentava mais. Beleza. Eu me viro. Tudo pronto. Não é necessário dizer, você vai ter que provar para apreciar a diferença. Obrigado. Vamos fazer uma coisa melhor. Passem a palavra para todos que escutam sobre o novo Mercantown. Entre ele e o Wedge, não há ninguém que eles não conhecem. Eu vou marchar por as ruas cantando suas praças, até mesmo com um cheiro. Então, onde estão esses monstros? Scrapp Boulevard. Boa sorte. Ei, Cloud, eu venho. Não. Eu tenho isso. Mas... Você não sabe o caminho, não é? Nós não. Claro. Eu sei essas ruas melhor do que qualquer um. Que f***. Que f***. Que f***. Que f***. Que f***. T-Bom. Agora a Tiffa tá com a gente, é isso? Vamos falar mais um pouquinho aqui... Bom. Me dá uma olhada na sua espada quando você volta, hein? Tá bom, parça, já entendi. Chato. Tá bom, tá bom. Vamos dar um start aqui. Tifa level 10 também. Calma aí, mano. O microfone tá covado, mano. Beleza. Agora sim. Beleza. Level 10. Vamos seguindo aqui. Pessoal, uma hora de live, hein? Obrigado quem estiver aí assistindo. Deixa o like. Quem tá entrando pela primeira vez aí no canal do YouTube, se inscreve, tá? Deixa o like também e é isso. Bora pro play. Cara, aqui uma hora de enrolação, hein? Chatinho, cara. Por isso que às vezes, pessoal que gosta de jogo mais de ação, estudo dentro do MyCard da vida, um Dark Soul da vida. Um Hacking Slash, né? Porque esse jogo no fim virou um Hacking Slash. Um Hacking Slash com turno, né? Um... Negócio bem próprio, assim. Jogabilidade. Lembra muito aquele jogo Nier. Não sei se alguém já jogou aquele jogo Nier. De... De... Dez três, Xbox. Lembra muito, hein? Cadê um mapa? Oi! Tem um invasor aqui do meu lado aqui, ó. Janela. Então, como eu tava falando, pessoal, lembra muito o Nier, né? É igualzinho, mas lembra bem. É que o Nier parava pra jogar as magias. O cara batia com a espada, era Hacking Slash, era RPG ao mesmo tempo. É o primeiro Nier que eu tô falando. Tem pra Xbox 360 também. E... Eu tenho meu Xbox 360 até hoje, cara. Cadê o mapa, mano? Não, eu tô ficando longe do bagulho que tem aqui. Tá dando tudo errado, né? E no contrário do que aparelho. Oh! Então, igual eu tava dizendo, às vezes o cara... Joga, não sei, um Red Dead, um outro estilo de jogo. Dez Rony, não sei. Ele quer experimentar o Final Fantasy. Desanima um começo. Porque... Pra quem não é acostumado com jogo de RPG, cara... Olha aí, mais ou menos faz uma hora e dez que eu tô na live aí, jogando. E... Uma hora e dez de papo, né? Reconhecimento de mapa, de jogo, conversinha, história. Não é todo mundo que é acostumado com isso. Eu, particularmente... Gostava mais antigamente. E hoje eu já não gosto tanto, mas... Tá legal. Tá legal porque a história é muito boa. Os personagens são... Só que... Acho que agora vamos ir pro mundo aberto, né? A Tifa é muito bem feita, né, cara? Deixa eu dar um Start aqui, cara. Nossa, olha a minha cabeçona na frente do bagulho, velho. Grupo. Grupo. A Tifa. A luva de couro, o bracelete de bronze. Tá. Eu tô louco pra fazer aquele trio clássico, né, cara? Tifa, Barrete... O Red XIII, será que tem já nesse jogo? É Red XIII? Eu não lembro. Acho que é Red XIII. O cachorro. Pegou o bagulho, irmão? Ae, Bt. Matelajão. Pô, mas eu comprei o bagulho, velho. Porcaria. Agora eu peguei... Olha os bichinhos aqui, ó. Então, ó. Apesar de ser linearzão o jogo, essa parte já tá um pouquinho mais livre, né? Objetivo, eu não lembro o que que é objetivo. Bom, vamos salvar, pessoal. Terceiro save aqui, ó. Vai que cabe energia, dá uma cagada, né? Vamos de terceiro save, ó. Primeiro save de ontem, com 40 minutos. Segundo save, né, pra finalizar a live de ontem, com duas horas e vinte e seis de live, cara. Ontem foi pegado. Hoje já vou dar uma diminuída, tá, pessoal? Esse vídeo eu vou deixar mais umas meia hora aí, tá? E vamos pro primeiro save aqui. E quem ainda não assistiu a primeira parte, tá? Tá aí no Facebook, na página. Mas se você busca assistir com mais qualidade, já editadinho, bonitinho, tá lá no YouTube. Pra quem não sabe, o meu YouTube e o meu Twitch é panteon__bgx. Não vou por aqui, não. Vamos dar uma volta. É essa liberdade que eu gosto de ter um jogo, tá ligado? Quero escolher o lado que eu vou. Ai, que bonitinho, cara. Esse negócio tá muito bem feito. Pô, não deu a mesma, né? Olha aí, olha os bichos. E aí é o nosso primeiro challenge. Show me o que você tem. Tô louco, cara. Isso aí é demônio pro Buda, né? Parece Buda. Sai, tranqueira. Pode ajustecer, pode. Pode ajustecer, pode. Isso é isso. Cara, pode ajustecer, né? Não é muito dano, né? Nossa, ela foi. Uau! Então, isso é o que um soldado parece em ação. Ah, você precisa jogar com ela. Eu acredito. Vamos continuar com ela. Olha os bichinhos lá. Tiff é excelente em combates curto-distante. Faz uso de combos para causar muito dano. Aperta o quadrado. Normal. Bora. É texto pra tudo também do jogo, velho. Gancho e turbilhão. Olha que legal, velho. Olha que legal. Vamos ver se ela tem magia. Habilidades. Poder mensurável. Fortalece os ataques básicos. Tá. Voadora. Acabou pra mim. Voadora. Só isso que eu quero. Rato e somem. Você errou a voadora, velho? De novo. Voadora. Porra, deu 500 danos à voadora? Homem, né? Magra à toa mesmo, hein? Porque é violenta. Então, vamos aí. Por enquanto, o jogo tá linearzão, né? Mas... Tô comendo. Tô comendo. Ok, vamos lá. Vamos usar outra habilidade dela aqui. Traz. Dá o gancho. Dá o gancho. Dá o gancho. Você pode apertar o gancho para executar a técnica. Inferno. Marcial. Dois de turbilhão. Ah, vai logo, mano. O sexto patrídio já é. Que jogo japonês gosta de explicar tudo? Você tá bom com isso. Charging em como era nada. Você também. É um pouco surpreendente. Bem, eu já estive aqui há 5 anos agora. Se você não olhar para você, ninguém mais vai. Por favor... Opa, cadê? 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 Ah, tá ali. Cadê? 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 Ah, eu... Ele está matando! É, eu tenho uma coisa toda. Cura. 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 Fogo. Fale. Tudo bem. Eu acho que é o último deles. Eles não vão ficar embora por partes. Claro que não. Mesmo assim... As pessoas serão agradecidas pela paz e quieta no meio do tempo. Um vencedor é um vencedor, você sabe? Verdade. Confira-me, isso vai fazer maravilhosos para o seu reino. Certo, vamos ver com o Biggs & Wedge. Quero aquela liberdade, cara, que é um fã de sete, você pegar aquela nave e sair andando com o Sid e pressa para baixo. Tô vendo que vai demorar. Procurando por candidatos. Cali, um monstro. O caminho errado, será? Eu tenho contado o seu... Tem um mapa ali, eu não consigo jogar com o mapa, cara. Olha ele, que loucura. Ah, rapaz, tô perdido. Ah tá, é aqui, ó. Esqueci, mano. Eu vou voltar. Não vou fazer isso. Com cuidado, deve estar seguro. Vocês são máquinas. Bom trabalho. Ah, é um gordinho da hora, né, velho? Ah, é um gordinho da hora, velho. Ah, é um gordinho da hora, velho. Ah, é um gordinho da hora. Ah, é um gordinho da hora, velho. Como é a espada, por favor? O cara tá comprado com a espada mesmo, velho. Tá melhor, né? Gordo de ouvir. Parece que é o perfeito para você. É. Nós passamos por um monte. Vixe, mano. Você está bem? Eu estou bem. Dá esses desmaios, é esquisito, né, cara? Estou precisando perguntar. Depois de ir à cidade. É uma longa história. Eu tenho tempo. Por que não me diga tudo sobre isso, enquanto tentamos arrumar mais trabalho para você? Isso parece ótimo. Eu também vou. Não, não. Não, não. Desculpe. Talvez a próxima vez. Não é verdade. Pensei sobre isso por um minuto. Eles não nos vêem em anos. Você seria uma terceira carreira. Ei, antes de voltarmos para isso, por que você não consertar as armas? Sem necessidade. Vamos, os produtores provavelmente ouviram sobre você agora. Talvez você lhe tratasse melhor. Eu não sei sobre isso. Um cara que brigou, agora vai ali falar com ele? Não é gostoso de brigar? Mano, esse cara com esse fuzil aqui que me assusta. Vamos falar com esse chatão aqui. Caramba, uma arma pequena o cara que tem. Um cara que tem o que se deram. Não, um cara. Apenas um cara. Um cara de karimã, um cara. Comprar arma acessório. Vamos ver. A cabeça gigante está na frente do bagulho. Brancelete estelar. Esse aqui é bom para Tiffin, Brancelete de ferro. Acho que eu tenho um de ferro aí. Não tem arma, não tem mais nada. Calma aí. Uniqueira. Olha o colete. Colete a prova de balas. Que bom isso aí, mano. Barinco. Barinco da sobrevida. Esse coletinho aqui, cara. 800 pau, aumenta a defesa pra caramba, mano. Olha, a defesa dele é 39, não é? Dá pra 40, a dela é 24. Aumenta um só. Os anel aqui. Eu vou jogar mais um pouco pra ele ir comprando as coisas, cara. Vamos ver o acessório. É uma coisa. Tenho pouca grana, então não vou gastar agora muito. Agora você pode adquirir habilidades de armas. Quando conseguir a proficiência máxima de uma habilidade de arma, essa habilidade se torna sua. E você pode usá-la mesmo se tocar de arma. A habilidade da espada destruidor está com proficiência máxima desde o início. Goste. Ais que você tem um novo arma, vejamos ver se não podemos colocar isso para bom uso. Vá. Vamos lá, vamos conversar com o Wineland. Quem? O cara, a que fazia todas as pedemões que chegam lá. Você não sei. É uma coisa que você pode dar para o trabalho. Onde está ele? Oh, o que deve entrar no office agora. Olha que massa, cara. Que inverso ele pra trocar de arma mesmo. Nossa, deu o cara já com o agitante na frente, olha onde que é. Melhoria de arma. Não, aqui é a melhoria, né? Aqui é o que? Não sei. Cabeça na frente. Aqui é pra saber os bichos. Vamos ver aqui. Fogo. Item. Aqui é o grupo, olha aqui. Hi, por favor. Aqui é o área, não você? Ok. Eu ouço você também. Seja por candidatos. Ok. Aqui é o que é o que é o lado. Você precisa de uma mão de ajuda? Na verdade, eu queria te apresentar um amigo meu de novo. Esse é o Cloud. Ele é um merc. Ah, você não disse. Bem, nós sempre estamos procurando por lutadores experientes para nos ajudar a lidar com os mais grandes criaturas. Eu vou levar qualquer coisa. Por o preço certo, é isso. Experiência e cocky, hein? Se é um desafio que você quiser, eu posso ter alguns bons. Os seus clientes podem te enviar nos detalhes. Prova-se com esses trabalhos e eu vou ver se eu não posso encontrar mais. Obrigado. Obrigado. Candidato detectado. Performando análise físico. Sim, Cardiê. Uma arma de tamanho, excelente saúde cardiovascula e capacidade imprensiva. Uma capacidade imprensiva perfeita de músculo e a estrutura de sangue. Um candidato optimal. Meu nome é Chadley. Eu sou um internista do Xenra de desenvolvimento e desenvolvimento. Eu espero que você esteja interessado em me ajudar com a minha pesquisa. Então, pessoal, uma hora e doze, né? E live. Xenra, você vê vocês. Com certeza, nem que incorporar tudo legal. Bom, pessoal, é o seguinte. Hoje eu vou fazer a live pro Kimber Mower, tá? Ontem foram duas horas e vinte e pouco de live. Essa live aqui eu vou deixar um pouquinho menor, até porque pra mim conseguir fazer outra, tá? Ainda hoje. Talvez em Final Fantasy. Talvez eu volte um pouquinho mais tarde, tá? E a gente continua essa live aqui com uma terceira parte. Parte três, né? E eu vou embora, cara. Se tiver parte vinte, parte trinta, parte quarenta. A ideia é zerar Final Fantasy VII Remake em live. Beleza? Então, se você acabou de chegar aí, tanto no YouTube, como aqui no Facebook, vai deixando o like, tá? Se inscreve no meu canal aí. E também eu tenho a Twitch, viu, pessoal? A Twitch todo dia, depois da meia-noite, uma hora da manhã. Eu tô lá fazendo live de... Ou Call of Duty Warzone ou, de preferência, quase sempre a PECS. Beleza? Só isso. Então, eu vou dar um save aqui, último save. Vou deixar essa live um pouquinho mais curta, tá? Pra mim ver se eu consigo fazer uma outra live ainda hoje. Terceira parte, tá? E hoje não foi muita ação, né, cara? Foi mais converseira. Vou dar um save por aqui mesmo. Terminando a live por aqui. Olha lá. Uma hora e quinze de live. Tempinho legal. Então, vou finalizando por aqui, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Beleza? Deixa seu like aí. E vai conferindo nossa página lá. PS4, underline, 4K, underline, gamer. E agora a gente também tem Instagram, tá? Tô com o Instagram. O Instagram. Que eu fiz sabadão agora. Que é o mesmo nome da Twitch. Que é o mesmo nome do YouTube. Panteon, underline, bgx. Segue lá nosso Insta também. Beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! E finalizando, né? Olha que imagem top, cara. Muito bonito, né? E é isso, pessoal. Até mais tarde. Valeu!